Vende-se barraco a 400 reais, tratar na invasão do Jardim Marieta. Este seria o classificado do mercado negro na Zona Norte. Confira na reportagem de Luciane Miyazaki e Alex William. Pelo menos 30 famílias ocupam o terreno que pertence ao município. Além disso, parte da área é fundo de vale e não pode ser habitada. É um crime ambiental as pessoas ali construírem. Então o município também já está tomando as providências necessárias para que, se assim entender, ele deve entrar com uma reintegração de posse para a desocupação daquela área. Em 2012, 82 das 90 famílias que estavam aqui foram levadas para o residencial Vista Bela pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mas a invasão nunca acabou. E de nove meses para cá, o número de moradores voltou a aumentar. Entre eles, o Paulo César. Ele chegou a morar no Vista Bela com a mulher. Mas aí o casal se separou. O pedreiro ficou sem casa e se mudou para a invasão. Eu não tenho condições de pagar aluguel, né? Então eu construí um barraquinho para eu poder ficar aí e ver se sai uma casa para mim, que eu preciso de uma casa para eu morar, né? E daí eu tenho uma inscrição lá e vamos ver como é que vai ficar. Amanda e Gabriel estão morando juntos há um ano. Eles chegaram a alugar uma casa, mas sem conseguir manter os pagamentos em dia, recorreram à invasão. Pagaram 400 reais pelo barraco. O Gabriel e um parente fizeram as reformas. Não é o lar dos sonhos, mas eles esperam ainda a casa própria. Não é do sonho, né? Mas... Já adotou bastante também, né? Porque... Já saí das contas, né? Os planos de vocês. Ah, é uma casa melhor, né? O Carlos Eduardo morava com a mulher junto com a sogra. As duas foram embora. Sem casa, um amigo indicou a invasão. Ele montou o barraco e, no quintal, faz a separação do material reciclável. Tira de 700 a 1.200 reais por mês. Para o aluguel, ele garante que não dá, mas se propõe a pagar uma prestação, pequena. Não me recuso a pagar. Que seja uma prestação básica, né? Assim que dá condições de nós poder trabalhar para poder pagar. À tarde, uma equipe da Coab fez uma visita à invasão. Os barracos foram numerados. Também foi feito um levantamento das famílias para saber o número de pessoas e de onde elas vieram. O que não é o mesmo que o cadastro para a casa própria. Além de barracos improvisados, eles encontraram casas de alvenaria e até um bar. O presidente, em exercício, reafirmou que invasão não dá garantia de imóvel. A lei do Minha Casa Minha Vida tem diversas exigências e formas de como serem contempladas. Então, nós temos que seguir os critérios que ali são estabelecidos. Então, volto a frisar. Realmente, a invasão não é garantia. Muito pelo contrário, a Coab vai agir com rigor nesse sentido. E as pessoas não podem ter essa visão de que invadindo pode vir a garantir uma moradia para eles.